Mamãe, perdão pelos enjoos, perdão por mudar toda a sua rotina, gerar uma pessoinha não deve ser nada fácil, mas saiba que aqui está tão aconchegante que eu passaria até mais tempo. Papai, obrigada por sempre estar confortando a mamãe e deixando claro para todo mundo a sua felicidade com a minha chegada. Eu juro que você flamenista também. Eu sei que vocês estão muito curiosos para saber se eu sou menino ou menina, então chegou a hora. É com muito orgulho que eu digo para vocês, papai e mamãe, eu sou... Amém. Amém. Amém.